E aí, fã aqui do momento, que ele pique, aquelas coisas, né? E aí, carri 3, porra? 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 Oi, vai no finalzinho da rua dele, porra. Oi, volta loucora de bala. E se tu me trombar... Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala. Toma, toma bala, 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 toma bala. E aí, cumpa, tem da preta, tem da roxa, da amarela e da azul. Se você toma da rosa, fique igual o pitbull. Olha, eu vou te dar meu papo, tu sabe que não é barul. Se tu tomar da azul, chega até dá suado. O bagulho aqui é sério, vem matar nessa barra. Na geral aquilo não é limpa Tu na ondas da ondas Atual, entra na andalute Tu na ondas da ondas Tu na ondas da Bali 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 Tem mais bala Tem mais bala Mais bala Pra tu ficar alucinar Tem mais bala Mais bala, tem mais bala Mais bala, mais bala, mais bala Pra tu ficar alucinar Ou eu vai no final e ainda vou a delígua Ou eu volto a loucar na debala E se tu me troca Tu na onda, Mike 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 Tem mais, tem mais bala Mai mais, tem mais bala Tem mais, tem mais bala Toma bala, toma bala, toma bala, toma, 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 toma bala do Willipa Tem da preta, tem da roxa, da amarela e da azul Se você toma da rosa, fica igual o Pitbull Olha eu vou te dar meu papo, tu sabe que não é carro Se tu toma da azul, chega a data suado O bagulho é que é sério, vem mandar nessa barra A geral que não é limpa Tô na onda, na onda, tô na onda pra bala Tô na onda, na onda, tô na onda, na bala Eu tô na onda, na onda, tô na onda, na bala Eu tô na onda, na onda, tô na onda Tem mais, tem mais bala Tem mais bala, 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 mais bala, tem mais bala Tem mais bala, mais bala, tem mais bala Tem mais bala, tem mais bala, tem mais bala Tem mais bala, tem mais bala, tem mais bala Tem mais bala, tem mais bala, mais bala E eu tô na roda, na roda, tô na roda, na roda Tem mais, tem mais bala O da roda, na roda, na roda Tem mais, 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 tem